Boa tarde, TVWS no ar, mais uma vez no sítio Serrote, onde a Tecnobai vai instalar a torre de internet aí, melhorando a qualificação ao pessoal da zona rural desta redondeza aqui de Jiboia, Carnaúba, sítio Ilha Grande e demais sítios, sítio Uruguai. Então pessoal, eles colocaram esse poste aqui alto, cavaram o buraco já, não sei se foi agora pela manhã ou foi agora de tarde, aí vão colocar a torre aqui da Tecnobai aí, 35 MB de internet, onde você só paga R$ 49,90, R$ 50,00 todo mês de mensalidade aí. Então, é aqui ó pessoal, localizei, fica no sítio Serrote, é onde tá esse poste aí ó, vai ser colocado a torre da Tecnobai, TVWS, mostrando pra você, é onde já são de tardezinha né, 3 horas e 15 minutos, 14 de julho de 2022. Estou aqui na PIE 507 aqui, do meu lado, bem pertinho aqui da PIE 507, que sobe da Missa do Vaqueiro. Então fica bem aqui localizado pessoal, a torre da Tecnobai. Debutado por enquanto só o poste, mas na hora que colocar a torre mesmo, a antena, eu venho de novo, faço outra filmagem aí pra vocês verem, beleza? Então tá aí ó, a Tecnobai, já botou o primeiro passo, já colocou o poste aí pra botar a torre. Boa tarde a todos vocês que acompanham a TVWS no ar, 24 horas, onde tem notícia, a gente vai atrás, trazendo as informações pra você. Fica ligado aí no ar, com TVWS, boa tarde a todos vocês.